A morte de Madeleine mexeu com as emoções em Pantanal. Confira agora os acontecimentos ocorridos entre os capítulos 50 e 56. Maria Bruaca rejeita Tenório. Eu sabia que você tinha soltado o cabelo, teria havido antes. Eu sortei os cabelos, mas não foi pra você. O velho do Rio salva muda. A Alcides ensina Maria a cavalgar. Sem que eu chame. Jove faz uma promessa a Juma. Eu acho que não vai embora nunca mais? O meu coração decidiu fazer o meu aqui, ó. Dentro do seu. Durante um jogo de cartas, José Leôncio descobre mais sobre o passado de José Lucas. Já ouviu falar no Conqueto? Aqui, ó. Mineirinho. Ih, Mineirinho. Nada. Nascido em Goiás, criado do mundo. Mineirinho era meu pai. Ele convida o rapaz a trabalhar na fazenda. Precisando de mais um pião-bão aqui na fazenda. Se for do seu interesse. Pião? Eu agradeço aí o convite. A estima, né? Tibete e Levi brigam por causa de muda. Acabou de ser, Levi. Junta suas coisas e soma daqui. Não! Não! Não, Tibete! Pare com isso! Meu Deus, seu favor, meu Deus! Pare com isso! Tem cheiro de morte, no ar. Trindade flagra Levi fugindo da fazenda. O Tibete mandou eu catar a minha estrada de arreio, porque aí não dá isso que eu vou fazer. Será que você me engana, Levi? Eu não sei do que você tá falando. Claro que você sabe. Me sorta daqui, pião. Você vai ficar aí até seu Zé Leão se voltar. E amarrado. Eu lhe sorto. Mas antes você tem que me prometer uma coisa. O que você quiser. Eu quero as orelhas do Tenor. O pião pede ajuda aos Cidias. O que é o que, então? Eu quero que você me dê guarida. José Leôncio e José Lucas descozem que são pai e filho. Minha mãe era a mulher de currotela. Não tenho vergonha de falar essas coisas, não. Paseada, apionzada, os clientes dela pelo nome de generosa. Minha avó dizia que minha mãe me pariu xingando. Porque tinha se deitado com tantos homens e logo um moleque de 15 anos tinha botado bucho nela. Esse moleque era eu. Auxídeos e Levi planejam matar Tenor. Eu não sei nem isso. Ué, e você acha que eu tô aqui esse tempo todo por causa de quê? Eu não tenho certeza se eu quero sujar as mãos com o sangue daquele desinfeliz. Mas eu vou lhe ajudar na sua empreitada. Maria se aproxima de Levi. Tenor chega em casa e fladra Maria, Alcides e Levi. O fazendeiro expulsa os peões. O que é que tá acontecendo aqui, hein? E eu posso explicar, patrão. Mas vocês dois pegam o prato de vocês e vão comer lá fora, senão vão comer no chiqueiro. Tá certo, senhor. É, 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 é. Juma e Munda brigam. Eu sortei ele pra matar um diabo ainda maior. Mas o velho disse pra gente esquecer disso. Disse e depois sumiu. Subiu porque ele sempre some? Levi é seduzido com Maria. É, ela desmaia. É um pedaço de mau caminho, como dizia assim as moças do meu tempo. Tô com medo. De onde vai dar? Eu vou te mostrar onde é que vai dar. O que aconteceu? Maria? Maria? Acorda, mãe. José Lucas ensina o Jove a tocar o berrante. Tá tomando. Pega. Segura. Foi pra o Brasil faz tempo que sumiu dessa terra.